Qual é a pergunta e resposta mais importante para uma pessoa viva? Estou escrevendo este artigo com muito cuidado hoje. Já passa da meia-noite, mas estou escrevendo isso porque é muito importante. O mais importante para as pessoas é a vida. Mesmo que você tenha tudo neste mundo, de que adianta perder a vida? E ninguém pode garantir o que acontecerá amanhã. E se não houver perguntas e respostas sobre a vida eterna ou o céu, a pessoa estará fadada a vagar. Isso é algo que aprendi ao estudar a vida de meus alunos e das pessoas ao meu redor durante décadas e ao estudar muitos livros sobre a verdade, especialmente a Bíblia. Eu quero compartilhar. Então deixe-me fazer algumas perguntas. Então, uma pessoa pode viver feliz e esperar pelas bênçãos de Deus? O céu e o inferno existem? Deus, o juiz, existe? E quem mora no céu e quem vai para o inferno? Você pode responder a essas perguntas com segurança?